E aí galera, estamos começando mais uma tabelinha com o Luquinha, hoje com um dos melhores atletas da Paro Canoage, um dos melhores atletas do Brasil, representa o Brasil mundialmente, campeão sul-americano, campeão brasileiro, finalista do Mundial e também ele foi semifinalista na Paro Olimpíada de 2016. Quem está chegando no meu canal é o Igor. Igor, é um prazer estar recebendo você aqui no meu canal. Igor, eu gostaria de saber como que você começou no esporte. Luquinha, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de estar participando do teu canal, compartilhando um pouco da minha vida e das minhas conquistas com todos os seus seguidores. Eu comecei no esporte, Luquinha. Eu vim de um outro esporte, eu sofri um acidente no rodeio, eu montava em touro desde os 17 anos e em 2011 eu estava num momento muito legal da minha carreira, num momento muito bacana da minha carreira, profissionalmente, eu sofri um acidente no rodeio, onde eu sofri uma queda e vim fraturar a coluna. E aí eu me vi em uma condição no qual eu pensei, falei, o que eu vou fazer da minha vida dali pra frente? Eu que fui um cara que sempre gostei de esporte, sempre me identifiquei muito no mundo do esporte. Aí conheci alguns amigos, me apresentaram o esporte adaptado, eu conheci a natação e depois da natação eu conheci a canoagem no Iate Clube de Londrina. E me apaixonei pelo esporte e graças a Deus consegui superar essa diversidade aí do meu acidente, né? De toda essa vira-volta que a minha vida deu e conquistei o mundo através desse esporte e cada vez mais estou conquistando conquistas importantes dentro da minha carreira profissional e esse esporte me trouxe muita coisa boa. Igor, eu gostaria que você falasse pra galera as competições que você já participou e também os títulos que você já conquistou, que é o mais importante do atleta, é os títulos, né? Sim. Então, Luquinha, eu comecei faz cinco anos que eu estou nesse esporte, né? Eu comecei nesse esporte meio que eu não sabia o que era a canoagem. Eu costumo dizer que é a canoagem que entrou na minha vida, assim, sem eu conhecer esse mundo, né? E hoje, graças a Deus, eu somo várias conquistas aí. Eu sou atual campeão estadual, bicampeão brasileiro, finalista mundial, campeão pan-americano, semifinalista Rio 2016, então eu tenho muito orgulho, não só de compartilhar com você e com vocês aí todas essas conquistas minhas, mas também a minha história de superação, a minha história de vida que o esporte me proporcionou através dessa modalidade que é a canoagem hoje. A canoagem é um esporte muito rápido, né? Então, eu gostaria de saber de você qual, assim, o obstáculo que você consegue, tipo assim, vamos dizer assim, surpreender através da canoagem. Um obstáculo, principalmente, vamos dizer assim, particular, pessoal, vamos dizer assim, essa... Porque a canoagem, eu acho que a concentração é um forte aliado, principalmente na competição, porque é mínimos detalhes que faz a diferença lá no final. Exatamente. A canoagem, ele é um esporte que eu pratico individual, né? Então, eu remo caiaque individual e a minha prova oficial é 200 metros. Então, por mais que você tenha se preparado, por mais que tenha algum favorito, eu acho que a concentração, a dedicação, o foco, ele determina muito, né? Quem pode ser o campeão da prova, o primeiro lugar da prova, né? Porque é uma prova muito rápida. Então, às vezes, um erro, um detalhe faz toda a diferença. E a canoagem é um esporte no qual eu me apaixonei pela sensação, pelo prazer de liberdade, de você poder remar em lugares extraordinários e poder ter essa sensação, essa liberdade, como qualquer outra pessoa. Hoje, eu remo com pessoas que não têm deficiência, né? E quem está vendo, quem está de fora, não consegue perceber essa diferença devido a esse esporte, essa modalidade que propõe para os atletas. Igor, a galera já espera no nosso programa, a galera já espera mesmo, é o Mitei. O Mitei é aquela história épica que todo atleta tem. Eu gostaria de saber qual que é o Mitei do Igor, do peão das águas. Qual que é o Mitei do Igor? Então, Luquinho, eu acho que o Mitei, meu, eu acho que foi quando eu recebi a notícia que eu ia participar dos jogos. Eu acho que foi um momento incrível da minha carreira. Eu sonhava com isso, treinando, me dedicando aqui com o meu treinador, Gelson. E isso fez com que eu pudesse acreditar mais em mim. Então, essa foi uma das, acho que foi a maior prova aí de que eu consegui alcançar um objetivo muito grande dentro do esporte. E aí E aí Oi, Igor, eu gostaria de saber. E assim, a diferença entre o esporte, que você disputou o rodeio em alto nível também e a canoagem em alto nível. Qual que é a diferença dos esportes, assim, para a galera que está assistindo em casa? Eu acho que todo esporte tem sua particularidade, né? Eu acho que o rodeio é um esporte um pouco mais agressivo. Ele, eu sempre me dediquei, sempre sou apaixonado ainda, a maioria dos meus amigos são do meio do rodeio. Quero mandar um abraço para cada um de vocês também aí. Eu acompanho o trabalho de vocês também na internet, porque hoje a minha vida mudou muito devido à modalidade que eu pratico. Então, eu tenho uma rotina agora totalmente diferente. Então, às vezes, o final de semana que eu tenho para descansar, para poder ficar com a família, às vezes eu acabo desejando de não ir visitando um amigo. É porque realmente essa rotina mudou muito. Mas a modalidade, a diferença é que hoje a minha arena é a água, né? O meu local de trabalho é a água. Então, por isso que muita gente fala peão das águas. Eu sou conhecido aí pelas pessoas como peão das águas. Então, eu acho que a diferença da modalidade, eu acho que é só essa. Porque o rodeio é um pouco mais agressivo, é um pouco mais bruto, né? Mas dentro do esporte, dentro da modalidade, a dedicação, o empenho, o foco, ele tem que ser o mesmo, como qualquer outra modalidade. Eu já gostaria de falar que o Igor é um dos grandes amigos lá do Sidão, do Leka, que esteve no meu canal. E também do Simão lá, do Centenário do Sul. Os meninos, gente boa demais. E queria mandar um abraço para os caras que estão nos assistindo, provavelmente, através do meu canal. Com certeza. Quero mandar um abraço para o Sidão, para o Leka, para o Simão aí, para o Diego lá do Centenário, para todos os meninos aí que acompanhou minha trajetória, né? Vocês também fazem parte dessa minha mudança, de todo esse meu progresso aí no esporte. Eu acho que vocês também, de uma forma ou de outra, deram um empurrão para que eu pudesse aproveitar essa oportunidade de conhecer esse esporte e ter conquistado tudo isso. Eu gostaria de saber como foi para você disputar a Paralimpíada Rio 2016, porque a Paralimpíada é o sonho de qualquer atleta, assim, né? É o ápice do atleta. E também gostaria de saber como que foi para você chegar numa semifinal, disputar uma semifinal. Como que é a adrenalina ali naquela hora, naquele momento? O que é que passa na cabeça do atleta? É, a canoagem, a Paracanoagem estreou nos Jogos Paralímpicos aqui no Rio, né? Então, para todos os atletas paralímpicos dentro da canoagem foi um momento único, porque ela estreou aqui no Rio 2016 e para mim foi uma euforia, um sentimento de realização pessoal muito grande, né? Eu me senti no meio de um evento muito grande no qual eu não sabia até então o quanto grandioso era uma Olimpíada ou uma Paralimpíada. Mas, graças a Deus, eu alcancei esse objetivo devido ao meu esforço, né? Ao todo o empenho do meu técnico, que é o Gelson, né? Que sempre procurou passar todo o conhecimento, me orientar da melhor forma possível para que eu pudesse ter um rendimento bom e alcançasse os objetivos que eu estou alcançando hoje. Mas eu acho que foi um momento indescritível, um momento único aí. Agora eu estou trabalhando bastante, agora a gente tem uma seletiva dia 7 de abril, que é uma seletiva para campeonato internacional, para campeonato mundial. Então, eu quero ir muito bem nessa seletiva, conto com a torcida de todos vocês aí. E, desde já, estou me preparando para Tóquio 2020, que é onde eu quero também conseguir a vaga para Tóquio, né? E agora eu também vou estar remando uma modalidade diferente, que é a canoa. Além do caiaque, eu também comecei a remar canoa agora. Então, eu estou me dedicando a essas duas modalidades para alcançar os meus objetivos. Então, eu conto com a torcida de todos vocês aí. É isso aí. Eu gostaria que você falasse o que a canoagem representa para a sua vida. A canoagem hoje é... Eu acho que é um... Faz parte um pouco do meu contexto aí, da minha vida. Eu acho que através da canoagem eu conheci pessoas também que fazem parte da minha vida hoje, né? Eu acho que a canoagem, ela trouxe também para mim, não só conquistas dentro do esporte, mas realizações pessoais, né? Hoje eu acho que tudo que eu alcancei, as amizades que eu fiz, eu acho que foi devido à canoagem. Primeiramente é Deus, lógico, mas a canoagem, ela me trouxe muita coisa boa. Eu gostaria que você deixasse um recado para quem quer começar no esporte, principalmente na canoagem. Qual que é a dica que o Igor quer deixar para a galera que está assistindo esse vídeo, se sentiu inspirado e gostaria de começar a fazer a canoagem? Então, Luquinha, eu acho que muita gente não sabe. A gente tem um lago aqui em Londrina, que é um cartão postal da cidade, né? E no IAT Clube de Londrina tem uma escola de canoagem já há 20 anos, 25 anos, onde tem toda uma estrutura, né? Com professor, com equipamento. É você, de repente, que quer conhecer a modalidade ou quer mesmo fazer mais por qualidade de vida ou lazer, as portas do clube estão abertas, né? É aberto para sócio e para não sócio. É só chegar na portaria do IAT Clube de Londrina e falar que quer conhecer a modalidade. Eu acho que é um esporte muito bacana. Eu acho que para quem não conhece, fica aqui o convite meu. É só chegar lá na portaria, falar que quer conhecer a canoagem e vai lá que eu garanto que vocês vão gostar do esporte, que é bacana. Ô, Igor, é um prazer contar a sua história. É um cara exemplar, história inspiradora mesmo. E você sabe que o nosso canal apoia a Isa. A Isa é uma menina da região que luta pela vida, tem atrofia muscular espinhal. Então, assim, desde o princípio do canal, a gente propôs a divulgar, a ajudar ela. Então, essa é a maneira que o canal se dispõe a ajudar a Isa também. E gostaria que você deixasse um recado para a galera, porque não é só uma luta dela, né? É uma luta nossa. Exatamente, eu acho que é uma ação muito bacana, muito bonita sua, de poder, de alguma forma, retribuir, de ajudar uma pessoa que realmente precisa. E convidar, né? E convidar a todos aí que alguém que tiver a oportunidade de ajudar, nem que for com pouco ou com qualquer ajuda, será de grande valia, né? Porque é um caso que realmente as pessoas que não conhecem, eu acho que tem que passar a conhecer, a saber de que as pessoas realmente passam necessidade, passam dificuldades. E que o pouquinho que a gente pode ajudar, eu acho que faz a diferença na vida das pessoas. Igor, eu não sei se você já sabe, mas a gente estreou há pouco o desafio com o Luquinha. Desafio com o Luquinha é um dia que eu vou viver na modalidade do atleta, só que diferente, desafiando ele de forma diferente. E eu queria te fazer um convite, de você participar do próximo desafio com o Luquinha, diretamente do IAT Clube, no Lago Igapó. A gente fazer esse desafio, topa o convite? Bora! Fechado? Fechado. Fechado então, o Igor vai estar também no meu canal, no desafio com o Luquinha, diretamente do Lago Igapó, o cartão postal de Londrina. A gente vai remalar, vamos ver quem vai ganhar então. Primeiramente, leva uma toalha, leva uma bermuda, porque você vai se molhar, viu? Demorou. Aí, ó, já provocando. Igor, agradeço mesmo de coração pela recepção, pelo carinho que você recebeu a gente no nosso canal, contando a sua história, uma história exemplar, uma história inspiradora. Foi um prazer mesmo contar a sua história de um grande atleta. E o que mais bacana da vida é isso, né? É a gente estar junto e que o atleta, ele possa inspirar as pessoas que estão nos assistindo a praticar esporte, a ter uma mudança de vida, manter uma qualidade de vida, para que aí sim a gente possa ajudar um aos outros e fazer a diferença no mundo de hoje que está precisando bastante. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade aí, novamente. E agora o desafio está feito. Eu espero que você também possa contribuir aí, né, para o crescimento de outros atletas aí e desejar sucesso também no teu canal aí, né, no teu trabalho. Que você seja muito feliz aí nessa sua trajetória. Cara, obrigado. Foi um prazer. E se Deus quiser, rumo a Tóquio, hein? É isso aí. Rumo a Tóquio. Eu quero ver você lá em Tóquio. Valeu. Grande abraço. Valeu. Tabelinha com Luquinha, porque aqui não é modinha, aqui é tabelinha com Luquinha. Valeu, Igor. Abraço. Valeu. Alucinadores do canal, agradecemos pelo apoio. Serralheria Oliveira, Cambé Ar, Kiosque do Romildo, DC Engenharia, Paz Fotografia, Ariose Confecções, Cidade FM, Beatriz Santino Makeup Hair, Conquista Correspondente Caixa e Satélite Telecom Informática. Vocês que confiam em elevar sua empresa para o cenário nacional e mundial, venham fazer parte do nosso canal. Porque aqui não é modinha, aqui é tabelinha com Luquinha. Apoia a Isa, pratica esporte, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá um like e um forte abraço.